Então pessoal, a gente vai colher aí o nome das pessoas, porque na hora não tinha ninguém pra ver, todo mundo saiu fora Ficou a Fabiana gravando e eu tocando aqui, a gente vai ver aí, ontem eu tava passando muito mal na coluna, ainda atuo ainda Então a gente vai ver aí pra gente fazer o sorteio do brinde aí Eu não gosto de fazer sorteio, porque de repente vai pra uma pessoa que não tem nada a ver Mas já que eu falei, eu não vou fazer mais isso não, pessoal Porque eu tenho que pedir as pessoas pra me ajudar, eu não tenho nada que... Se as pessoas gostam da live, tem que vir na live, né pessoal? Quem não gosta não vem, poxa, a gente se esforça bastante, as pampas É muito forçado, olha, veja a live, porque a live tá bem bacana, entendeu pessoal? E teve pessoa bacana aí, eu quero agradecer todas as pessoas que viram essa live aí E vamos ver um sábado, com fé em Deus, entendeu? Vai ter ou sábado ou domingo, vocês resolvem aí, entendeu galera? Então é o seguinte, eu vou cantar a música da Valmira Valmira, você quer em tom de ré, você tem que pedir o tom, Valmira, pra você Pode ser em tom de dó, a gente toca em vários tons Como eu tava começando a música, aí teve uma vez que eu comecei uma música Que eu tô acostumado a transportar a música Aí se eu não tocar no meu tom, é claro que tem música que a gente não vai alcançar O timbre do próprio cantor, aí a minha voz vai cair com uma música que eu peguei E eu vi uma pessoa reclamando, ah, que não sei o que, caiu a voz Gente, às vezes a gente tá tocando aqui e a gente tá simplificando pra vocês Então, se vocês não quiserem, a gente toca só pra gente mesmo e passa pra vocês Entendeu? Mas é como no costume de simplificar a música Aí não ensaiei nem nada Então a música da Valmira vai aí Então tava muito barulho, eu não podia também ouvir as pessoas pediram a música do Skank Depois foi, mas eu vou mandar Então a Valmira pediu essa música aqui Esqueci, meu pai O amor está tão longe de mim Esqueci Escreva uma carta O beijo É isso aí do Roberto Então, pessoal, Valmira, quando for assim, você me pede o tom melhor pra você Pode ser em dó Eu cantei ela um dia desse no tom de ré Vou tocar ela um pouco no ré e depois em dó Fica melhor pra você Pode ser só pra baixo Baixo, cima, cima, baixo também O amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão longe Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Diga que você não me esqueceu O seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor É Fácil, meu amor Fácil, meu amor Sáltimo Si menor Lá É Agora tem aqui Dó 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 Cadê nosso amigo João Batista? Não teve aí? Puxa Lá menor Não teve aí Nem o Néu 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 Quero agradecer o Roberto Silva Luciano Bernardo Essa galera toda aí que teve aí, Dimi Santana O amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Lá menor, sol Escreva alguma carta Meu amigo Pode ser E mande outro beijo, por favor Diga que você não me esqueceu Dó e Mi Que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo, por favor Um beijo que você me deu Pode ser só pra baixo também Eu guardo até hoje o caminho Escreva uma carta Meu amor E mande outro beijo, por favor Pra cima, pra cima, pra cima Pode ser também Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Lá menor Sol maior Sol, faz sol Olha pra onde foi Lá transportando Não dá Entendeu, pessoal? Então essa música é muito fácil de tocar Só pega uma pestana, entendeu? Então galera Vejam aí O dia melhor pra live Mas vejam a live Vocês que não viram a live Vejam a live Pessoal Tá muito legal Muitas músicas Bacanas Pessoal não vai querer dia de domingo Que é o dia das mães, né? É, dia de domingo Pode ser que não seja bom Porque é dia das mães, né? Então, pessoal A gente vai fazer ela no sábado mesmo, né? Vocês que mandam A galera no canal Vocês que mandam A galera Continue inscrito no canal Que eu tenho certeza Que vocês me pedirem a música Tem um rapaz que me pediu a música E eu não ouvia E no final Eu acho que ele fez o leboche Toca a galinha pintadinha Toca a galinha pintadinha Só em sol E ré O sol tá aí, pessoal Obrigado a todos vocês Curtam a live E vejam qual o dia melhor pra live Tá, meu pessoal? Eu quero vocês lá Obrigado a todos